A água daqui é diferente, o cheiro é diferente. A água daqui é diferente mesmo. É mesmo, amiguinho. É mais potente. Cê dá e trabalhando. Obrigado, Águas do Rio! Como é que conseguiu aquele avião hoje? Porque eu vi um teco-teco. Aí vocês ficam filmando falando só merda, tipo, vai cair essa merda, não sei o quê. Mas na frente os executivos, vendedor de droga, tinha, não tinha? Mano, teve um cara... Cariane tava. Tava, tava pra caralho. Ele assinou a gente a transportar droga pelo aeroporto lá. Pode falar disso? Ele falou que você pega um sabonete, pega uma colher, tira tudo que tem de dentro do sabonete. Aprende aí, amigo. Como transportar droga? Música do Telecurso 2000. Quando você colocar o sabonete e molhar, é tipo um cimento, tá ligado? Que ele vai amolecer e depois vai engrossar de novo. Eu vou engrossar de novo. Não, você vai engrossar. Aí depois você dissolve. Mas você tem que enfiar no cu e engolir alguma coisa? Não, mas eu não vou fazer no sabonete. É, então, eu acho que tira um pouco do OG, né? Que é a droga na cabeça. A aviação só existe pra transportar droga, amiguinho. Galera, quem quer dar um sabonete e eu tô com o Silva aqui na mochila, tá? Sabonetinho normalzinho. Eu já trouxe o controle de Nintendo da bunda do Paraguai. Eu trouxe um controle. Seu polícia, eu gosto muito de febo, seu polícia. Não é maconha, não. Mas, mano, um bagulho que eu sempre falo quando o assunto é tráfico internacional de droga, se você colocar... Se você colocar a droga no cu do cachorro, calma. Quando o cachorro da polícia cheirar o cu do cachorro, vai ser uma coisa normal. O cachorro cheira no cu de cachorro. Hum... Vai passar batido. Vai passar batido, hein? Vai passar batido com o cachorro que não tem nada a ver com isso aí. E os caras não passam o cachorro no raio-x, mano. Mas eu vou te falar, se o cachorro for preto, eles passam. Aí tem revista, mano. Aí eu curti. Esse cachorro que eu te patino. Aí eu já não curti. Já não curti. Aí eu não passando a mão nele. Não curti. Aí ele ficando de pé assim, mano. Bora, mão na cintura. O zangado das sete da noite, ele olha assim... Não curti esse céu, não. Não, não, não. Eu curto mais de muito. Não, não, não. Não é o zangado. Não é o zangado. É o cara da máscara. É o zangado da branca de neve. É, o anão bravo da branca de neve. O anão é um desgraçado. O anão é um desgraçado. Ainda bem que a branca de neve eu curti. A preta de neve, a Ariel não curti. Essa eu aprovo. Ariel eu não curti. O remake da branca de neve vai ser uma mina latina, né? Vai ser uma... Vai ser uma mina negra? Latina de neve. Vai ser mesmo? Ah, acho que nem vai existir esse remake aí, não. Deu problema demais na Ariel. Moreninha de neve. Mas quer falar do avião que a gente veio? Por favor. Então, a gente veio com o Teco Teco comprado de última hora, porque os caras não pagaram essas passagens. Por que você compra uma passagem de Tico Teco? Tico Teco. É o que tinha. Eu adorava esse desenho de Tico Teco. Mano, o Teco Teco da Azul. Tico Teco da Azul. O bagulho é do aeroporto, meu. As pessoas... Você compra uma passagem. Eu não contei nisso aí. Você compra uma passagem e vai pro Teco Teco. num candado de avião, né? Vai pagar de humilde aí pros caras agora. Não tem aeroporto do Novo Iguaçu. Ah, para com isso. O Novo Iguaçu é zoado. Por que que não tem avião preto? Novo Iguaçu é... É verdade, mano. Já não curti. Não curti. Curti. Aí vocês pegaram o avião... Então, e aí a gente pegou esse avião de última hora que a gente ia vim de manhã, só que ele estava virado, pá, e plau. E aquelas merda que a gente estava falando é porque... A gente ia vim de manhã, só que ele estava virado, pá, e plau. E aquelas merda que a gente estava falando é porque... Tá ligado quando o avião sobe, o ouvido dá uma tampada? Eu acho que ninguém estava ouvindo. Tá ligado? Aí você vai de cima, a gente deve bem olhando o senhor. Tá botando já o silenciador, já. Mano, e o bagulho, tipo assim, a porta fechando de qualquer jeito, igual um porta-a-a-luxa. Parecendo uma porta de fusca, né, mano? Mano, vai me dar medo demais, velho. Fazer muito barulho, velho. E o piloto, no meio do bagulho, subindo o headset aqui pra comer o estrogonofe. Mano, cheirou um estrogonofe de carne no bagulho e o cara... Mas peraí, mas tinha... A galera levava comida pra... Não, tinha 10 pessoas. 10 pessoas, e os dois da frente eram os pilotos. E os pilotos dava pra ver, eles ali... O cara passou por nós. Cara, levantaram o microfone assim pra comer, mano. Cara, piloto de avião é uma coisa que você não precisa estudar pra porra nenhuma. Literalmente, você pode pegar um mendigo, colocar ele no avião e falar, só aperta esse botão e estrecha. Mas é assim mesmo, tá certo. O avião hoje em dia vai... Tem que criticar as profissões elitizadas. Tem que criticar. Tem que criticar. Tem que criticar. É igual o DJ. E ganha bem, ganha bem o piloto de avião. Come estrogonofe, come estrogonofe, bagulho ainda sozinho. Os caras só estão na rua pedindo dinheiro porque querem, né, Magalhães? Não, podia ser tudo piloto de avião. Podia tudo, sei lá. Toda hora que eu vejo um cara vendendo bala no sinal, eu falo, já pensou em ser piloto de avião? Não, dá menos trabalho que você, Uber. Dá menos trabalho. Várias vezes você foi xingado, os caras jogaram coisa. O cara que vende bala no sinal, ele ganha mais que médico às vezes. E ele não pode parar pra comer o estrogonofe, o Uber também não. O piloto tá comendo o estrogonofe quando dirige, pra você ver como é fácil dirigir. Mas se pararam com o piloto, né? E o cara que tava na direita. Não, acho que os dois estavam marchando uma comida ali. Dá pra dirigir com as coxas, amiguinho. Dirigir com as coxas. Calma aí, gracinha. Vamos lá. Pedro Antigamer, 20 reais. Cagar na casa do amigo é pra eternizar a amizade. Olha aí que isso vem essa amizade. Ah, ele eternizou um traulo. Lucas Domingos, 20 reais. Fala, rapaziada, meu amigo faleceu essa semana e... Ah, problema é seu. 24 e 20. Ô, mais quem chora, super. Ô, mais quem vai chorar. As pessoas morrem. Menos um, menos dois, então. Porque esse cara vai se matar agora. O cara só pediu uma mensagem de amor. Menos um, mais um filho, mano. Aí o amigo dele vai dar mais... Se o teu amigo era fã do broxado, ele gostou dessa mensagem. O amigo dele na porta do inferno. Peraí, vai vir uma mensagem. Mano, faz um filho. Faz igual ao Toburo. Menos um, mais um. Caralho. Ué. Aí você falou. O que é isso, cara? O que? Cara, você... Esse palhacinho vai matar de gente, então. É o mais um, menos um. O que vocês estão tratando a morte como um tabu aqui é um desrespeito com a minha religião. Que é budista. Que é, mano. A vida natureza. Se o cara foi atropelado, morreu. Morreu. Abraça uma árvore, menino. Gozaram dentro, nasceu. É. Nasceu. Mas colocou o cara de volta no mundo, praticamente. Se pá. Ah, então é isso. Se pá, porque o cara é da gringo. Se você for assassino, você tem que matar três e fazer três, mano. Você tá... Todo mundo aqui. A gente tá aqui... Vocês têm muito medo de tacar dentro sem querer e nascer alguém sem querer? Eu tenho saudade. Mano, dá medo. É, dá medo. Acho que tu não tem medo de fazer um filho antes da hora. Você vai pra uma balada aleatória e nem conhece a pessoa, tacou dentro. Não, aí tem maluco. Mas vai que eu tô sob efeito do craque? Vem pra academia. Doutor Renato, beijo. Salve, cariano. Eu lembro o ensalamento que Felipe Neto me deu. Mas ele fez um vídeo sobre isso, que ele falava que... Felipe Neto te engravidou, amiguinho? O que ele te deu? Caralho, já bebeu o cara? Mas o que ele te deu mesmo? Não, ele falou que ele nunca dormia com a garota que ele conhecia na noite, porque a mulher podia tirar foto dele durante a noite e tal. Ué? Esperava pra conhecer mais a menina? Mas se tirasse foto dele também. Isso foi de manhã. Ah, e todo mundo falou que ele é viato trans, né? Lembro de Ash Bíbia. Ah, é. Com 18 anos aqui no Brasil. E a puta nossa. Fazer um certo. Aquela que tem lá em Ipanema, qual o nome? Ali no início do final de Cobacabana. Você conhece a mulher? Conhece a mulher. A joate lá. A Tichorina. Não, cara. A sua linhagem inteira é mais... Centauro, amiguinho! Centauro, tá vendo? Não, não. Já tem a rida, amiguinho. Nunca fui, infelizmente. Carolina Leis deu 10 dólar. Dólar? Dólar? 10 dólares. Ganharam em dólar? Caralho. Casal Leis ficou mais lindo do Brasil. Te amo, pisquila. É o Mane, cachorro. Ai, caralho. Vinícius Romero, 50 reais. Acompanho o Bruxá desde a época que o Magal implicava com o Átila. Hoje é meu aniversário. Foda-se. Queria mandar um abraço ao Mamaninho e ao Jerôme. Não, peraí, pô. Hiller? Ele é Hiller, pô. Não tem nada de errado. Não, tem um pouquinho errado. Você aplicava, claro. Feliz aniversário pro Dereck e pro Pedrinho, amiguinho. Não, Jerôme Hiller. Marcos Altando, 27,90. Lambi-Lambi, como está a relação com o Maduro? Maduro! Vamos! Tamo junto! Suriname é nosso, amiguinho! Maduro ficou doidão depois de conhecer o palhaço Lambi-Lambi e começou a botar ideia. Fazer merda pra caralho. , não tem nada. Meu Deus. Adam, o Jair aí. Não tem nada. Não tem nada. É люди sobre todo.